O Colégio de Presidentes do Maranhão tem também um olhar cuidadoso quando o assunto é fazer política a favor da engenharia brasileira. Entendemos que precisamos ter uma participação efetiva. Estamos com uma oportunidade, estamos com quatro candidatos. Esses quatro representam uma coisa bem diferente. É uma integração muito grande com o sistema profissional, vão nos defender, tem uma carreira, todos eles, uma carreira intensa no nosso sistema profissional e isso leva o nosso olhar lá para dentro. Eles estarão certamente aí eleitos conversando com as suas bases e levando os nossos posicionamentos para o Congresso. Essa representação no Congresso quer trazer uma proteção maior para os profissionais da área. A gente quer ter uma bancada da engenharia que a gente teve dificuldade durante o ano passado quando tentaram derrubar o nosso piso salarial e isso é muito importante. E os engenheiros, os profissionais da engenharia, da agronomia e das geossciências precisam estar inseridos na política para que a gente possa, na verdade, fazer política e não os outros fazerem política com a gente. Você tem ideia? Ano passado tentaram acabar com o salário mínimo profissional e tentaram colocar uma lei que até 140 CAVAs qualquer pessoa poderia fazer. E a gente foi lá, teve que conversar com amigos, senadores, deputados para poder reverter isso. Por quê? Porque nós não tínhamos nenhum representante. E esse ano nós temos a oportunidade de ter até quatro representantes protegendo, defendendo a engenharia e proteger a sociedade. É como o sistema com fé a CREA Mútua sempre destaca, valorização profissional e proteção da sociedade. A principal função do CREA é fazer a fiscalização do exercício ilegal da produção em prol e segurança da sociedade. Então, com esse desafio e com a nossa função, a gente tem feito parcerias, principalmente com o Poder Executivo, para que a gente consiga realmente garantir a segurança para a sociedade. Então, tudo que tem a nossa volta hoje é engenharia. Então, a gente precisa realmente que ela seja valorizada. E aí a gente está aqui construindo também a carta do sistema com fé a CREA Mútua a ser entregue aos candidatos à Presidência da República. Então, é importante que nós, enquanto um conselho, que temos mais de um milhão de profissionais, que gera desenvolvimento e riqueza para esse país, nós temos que nos posicionar e apresentar as nossas sugestões exatamente para fortalecer o Brasil, torná-lo mais competitivo, mais inclusivo e, claro, juntos, a gente levar o desenvolvimento com geração de emprego e renda para todos. Legenda Adriana Zanotto